O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Um acidente na estrada do Conde que liga Guaíba BR-116 deixou três pessoas mortas e cerca de 23 feridos. A colisão entre um caminhão com placas de Feliz e um ônibus da empresa Guaíba ocorreu por volta das 6h10 da manhã deste sábado. As vítimas foram identificadas como Marielle Machado Oliveira, de 49 anos, Marlene dos Santos Eiffler, de 51 anos, passageiras do ônibus e ainda o condutor do caminhão, Renan Scherer, de 26 anos. Pelo menos outras 23 pessoas foram atendidas pelo Hospital de Guaíba, 13 em estado grave foram transferidas para o Hospital de Pronto Socorro da capital. A rodovia está bloqueada desde o acidente. 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 Obrigado.